E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui no DiegoTV. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Explorar a floresta, galera. Pra quê? Pra ter baú ou pra guardar os itens? Então vamos lá. Aqui eu não vou ter organização como o time, como eu tenho, né? No outro... Na outra região, né? Que é a região que eu moro oficialmente. Porque não vale a pena. Eu vou ficar por relativamente pouco tempo. Então não valeria a pena. Galera, tem um medo de ver um crooper aqui e explodir. Bom, eu aí muito inteligente, já perdi a minha casa. Não lembro mais pra que direção é. Então eu venho aqui em cima dessa montanha. Ah, aí eu encontrei. Aí eu encontrei. E vamos lá. Opa, essa é o que eu fiz. Vamos fazer. Pra quê três baús? Pra quê que eu sou um burro de fazer três baús? Mas beleza, olha essa ovelha aí, ela vai ficar por aí mesmo. Então vamos lá. Galera, eu quero organizar aqui tudo que eu estou encontrando. Pra não ter problemas depois. Vamos lá, galera. Tudo aqui. Tudo isso aqui eu não vou usar por enquanto. Então não tem necessidade de guardar isso aqui. A espada, logicamente. O ferro vai. A fornalha a gente põe aqui. E a gente já pode pôr aí o minério. Os minérios de ferro. Para a serra. A cama a gente guarda. Eu não sei por que eu coletei essa cama do outro mundo. Não era do outro mundo. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Não tinha necessidade. Mas beleza. Vamos lá. É... Por garantia. Vamos fazer um machado. Olha que legal. Eu não tenho pedra. Pronto. Já dá pra fazer um machado. Galera, eu tô vendo que eu vou ficar aqui um bom tempo. Só pra terminar a casa. Essas coisas. A ovelhinha, infelizmente, não vai sair. Ah, não. Não vai não. A ovelhinha, volta, por favor. Aí, sim. Então, vamos lá explorar logo. Essa floresta. Sem ir muito longe. Machado. Machadão. Claro, ali nós já temos um lobo. Não sei se eu me alio a ele. Ou se eu largo ele. Eu me mato. Não sei. Olha, galera. O que importa é que eu quero sair aqui. Fumadeira. Fumadeira nos baús. Só que eu também não posso exagerar muito. Sempre na medida do possível e do recomendado. Galera, essa madeira aí é muito bonita. Principalmente quando tá de dia é lindo ver ela. No floresta, eu acho que é mais legal de sobreviver. Acho que tem mais local pra se esconder, de alguma coisa assim. O problema é que pode cair e aí ferrou pra não dizer outra coisa. Só por recordação aí, eu vou levar isso aqui, galera. Tábua. Eu vou levar uma madeira e outras transformadas em tábua. Tábua. Olhando daqui, galera. Bom, lá tem uma panice, né? Opa. Aí sim, hein? Caramba! Aí sim, hein? Aí sim é bom. Ó, galera aí. Deve ter... Deve ser bom pra minerar, mas também deve ser bom pra morrer pro mob. Então eu prefiro não. Isso, Diego! Cai mesmo, meu querido Diego. Esqueleto. Olha, galera, a planície. Olha... Ué! Caramba, galera. Planície. Olha que lindo que eu olhei daqui. Muito top, galera. E lá... Nossa querida casinha. Não dá pra sair do mundo mais do que isso. Infelizmente, eu não tenho condição. Vamos lá. Subindo... Subindo as escadas. Obviamente, sempre aí pela forma mais fácil. Sem correr risco nenhum. É assim mesmo que eu trabalho. Sempre sem risco. Sempre com bastante inteligência. Como vocês podem perceber. Foi muito fácil chegar aqui em casa. Sempre que eu poderia ter vindo por aqui. E intimidar a porta. E a senhora ovelha não vai sair daqui. Jamais. Jamais vocês sairão. Vamos pegar aí os ferros. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...